E a Ubicon, gente, tá crescendo. Dá só uma olhada no que eles têm de máquina, que é brincadeira. Agora, eu sei que você entrega na empresa, entrega na casa da pessoa, facilita pagamento. O que mais que você oferece? É só o cliente ligar 3145 9500 e manda entregar aí na sua casa, escritório, com maior conforto, comodidade, tudo a pronta entrega. Gente, tá lotado, hein? E no máximo 24 horas você recebe aí. Tá aí na sua casa. Olha o que tem de mercadoria aqui. Então ele vai, entrega pra você, você liga, passa os seus dados, ele aprova o seu crédito por telefone. E já vamos aos precinhos dessa semana. Primeira configuração, vamos lá. Eu tenho configurações dessa semana imperdíveis pra você que quer comprar um Celeron 533 com 32 de memória HD de 10, monitor de 14 polegadas de digital com microfone, multimídia, fax modem, por apenas R$ 1.379 à vista. Te faço, sim, três vezes sem juros esse preço. Aceite o seu cartão de crédito pro pagamento à vista, que é pagar pouquinho, parcelinha pequenininha, e até 19 vezes. Quer dizer, não tem desculpa pra você não comprar aqui na Ubicon. Bom, agora volta lá no micro que a gente vai falar de um outro, de um Pentium 3550. Pentium 3550 com 64 megas de memória, monitor de 14 polegadas digital, também com HD de 10, por apenas R$ 1.679,00, nas mesmas condições. Agora o Pentium 3700, esse é o maior. Avião, 128 megas de memória, monitor de 17 polegadas digital, também com microfone por apenas R$ 2.489,00. Gostou. E de pai pra filho não tem igual na cidade de São Paulo. E não tem desculpa pra não comprar. Já tem o micro que é o scanner, vem cá, olha que tem scanner também. Scanner da Gêmeos, vive de Pro 3, R$ 19.200,00 dpi, por apenas R$ 160,00. É muito barato, Cris. Então vou me encerrando aqui no fundo só pra você ver, gente. Tá lotada a loja mesmo, não tô exagerando, não dá nem pra passar aqui. É uma loucura. De segunda, segunda, das 8h30, às 19h, o endereço de vocês. É rua Itapeva 315, mas não perca tempo e vir pra cá não. Ligue no 3145 9500, eu entrego aí na sua casa. A sua empresa na sua casa, a Ubicon. Liga.